David Goggins é uma das pessoas mais incríveis do mundo. Ele é o único homem a completar com sucesso os 3 maiores treinamentos das Forças Armadas Americanas, o Navy SEALS da Marinha, a Escola de Rangers do Exército e o treinamento da Força Aérea. Além da carreira militar, correu 330 quilômetros sem parar em 39 horas e bateu o recorde mundial do Guinness com o maior número de barras em 24 horas, com 4030 barras. É praticamente um super-homem. Mas o que torna suas realizações ainda mais significativas é sua história. Na sua infância, foi agredido física e mentalmente pelo seu próprio pai e teve que sair de casa para viver em absoluta pobreza com sua mãe. Na sua adolescência, sofreu racismo, chegando a ter seu carro pichado. Com 18 anos, pesava 130 quilos, estava com depressão e em um péssimo trabalho de detetizador. Com vários anos exposto a tantos problemas, tinha tudo para se tornar um criminoso e virar estatística. Mas o que aconteceu foi totalmente o oposto. E quanto a você, quais são os fatores que estão limitando seu sucesso? Por quais dificuldades passou na vida? Todo mundo teve ou tem algum tipo de grande problema. Qual é o seu? Seja qual for ele, o escreva num pedaço de papel e faça como David Goggins, o use como combustível para sua vida. Um dia, ele estava assistindo a uma propaganda sobre os Navy SEALS e vendo como o treinamento era difícil. Como eles ficavam sem dormir por vários dias seguidos, nadavam em lugares congelantes e faziam exercícios até a exaustão. Um treinamento onde 75% das pessoas desistem, e com casos até de pessoas que não sobrevivem. Os Navy SEALS eram tudo o que ele não era, então ele decidiu que iria mudar completamente de vida. Ele iria tentar uma vaga. Porém, ao se olhar para o seu espelho, ele viu um menino sem capacidade física e mental. Mas ele não aceitou essa condição, mas sim usou o espelho como forma de aumentar sua responsabilidade. Ele colava adesivos no espelho com suas metas, e o espelho o ajudava a enxergar a realidade, a ver se aquele rapaz a quem ele olhava estava melhorando e apto para entrar no maior desafio da sua vida. E você, quais são os seus objetivos? Quais são as suas limitações? Seja 100% honesto, a verdade é a única maneira de você conseguir sobrepujar suas limitações e chegar aos seus objetivos. E para poder entrar no treinamento, ele teria que emagrecer e ficar forte. O que Goggins fez foi, em 3 meses, perder 48 kg, o que o deixou pronto para os testes necessários para entrar. Durante o treinamento, os recrutas jogadores precisavam correr cerca de 100 km, o que é extremamente difícil. Goggins fez com um joelho lesionado. E como ele fez isso? Da mesma forma que o corpo vai calejando com as dificuldades, ele precisou calejar sua mente. Ele sempre visualizava o sucesso e como seria chegar ao final como vencedor. Ele ainda sentia toda a dor, mas se visualizava chegando ao objetivo, o que dava energia para conseguir. Além disso, é preciso visualizar as dificuldades e obstáculos que poderá passar, para antever o que pode acontecer e já fazer um plano de ação para esse caso ocorrer. É o que ele chama de mente blindada, uma mente tão calejada que se torna a prova de tudo. E para fazer isso, ele usava e usa o que ele chama de captura de almas. Durante o treinamento, os instrutores sabiam que muitos desistiriam, mas Goggins estava disposto a enfrentar todos os desafios e mostrar a eles que o desafiavam física e mentalmente, que estava disposto a ir tão além do que todos esperavam dele, que ele ia capturar as almas dos instrutores. E você? Talvez você não tenha tido uma promoção que a gente acha que merece. Talvez as pessoas não acreditem no seu potencial. A ideia aqui é ser tão bom naquilo que faz, a ponto de ficar impossível de não ser reconhecido. A ideia é pegar algo em sua vida que você já é bom e ir além, e chegar ao máximo da excelência. Agora, outra ideia sensacional do livro é o que ele chama de pote de biscoito. Eu sou uma pessoa que gosta de correr, e a máxima distância que consegui fazer foi o de uma meia-maratona, vinte e poucos quilômetros, e pra mim isso já foi incrível. Agora, tente imaginar correr 330 quilômetros sem parar. Para completar essa distância absurda, você precisa mais do que apenas uma excelente capacidade física. Tente imaginar você no meio dessa prova, com todos os músculos da perna doendo, com calor, sede e sabendo que você tem mais outra metade para correr. Como ter força mental para conseguir? Goggins usa a analogia do pote de biscoito. Cada biscoito é um lembrete de um desafio que você superou no passado. Então, no momento que você pensa em desistir, você vai comendo esses biscoitos, lembrando tudo o que já passou e te dando forças para ter sucesso. E além disso, Goggins também nos fala da sua arma mais poderosa de todas. Ele acredita que a maioria das pessoas vive apenas com 40% de suas capacidades. Ou seja, quando você sente que está cansado e que não dá mais, na verdade é seu cérebro querendo desistir, mas que na realidade seu corpo corpo ainda tem MUITO MAIS ENERGIA. E para quebrar esse padrão cerebral, o que o autor nos diz é para nos empurrarmos, nós mesmos, cada dia a mais, de 5 a 10% a mais toda semana. Ou seja, se você se cansa aos 10 quilômetros, busque correr mais um. Se cansa ao estudar por 3 horas, busque estudar mais uns 10 ou 20 minutos. É esse esforço a mais que te faz ir muito mais além do que você imagina. Foi essa arma que fez ele se tornar uma das pessoas mais incríveis do mundo. E é essa arma que pode te fazer uma pessoa melhor.